Olá, galerinha da Tuma 800, iniciando mais uma aula aí no nosso dia 20 de agosto de 2020. Quero aí agradecer a parceria de vocês pelas nossas aulas, lembrando para não deixarem de colocar o nome de vocês para eu poder fazer a chamada no nosso diário. Lembrando também de mandarem para mim as páginas dos livros que vocês estão fazendo, sinalizem em cima a data de hoje, para a gente poder estar corrigindo e vocês saberem direitinho para quando nós formos estudar para as provas, vocês saberem o que está sendo solicitado. Amanhã, dia 21, vou estar explicando a nossa avaliação, que já vai estar chegando aí a partir do dia 24 de agosto. E amanhã eu vou explicar para vocês a nossa avaliação. Hoje eu disse que eu ia explicar, se tivesse alunos me procurando com dúvidas na nossa feira literária, eu iria estar explicando, mas graças a Deus nós não tivemos dúvidas, já está tudo certinho com vocês, então vamos seguir com o nosso conteúdo. Só para lembrar, então vamos lá, só para lembrar, nossa feira literária está aí para vocês enviarem tudo o que eu solicitei no dia 31 de agosto. Mas que tudo, Dionísio? Está tudo lá explicadinho, tá? Tudo que vocês têm que fazer e enviar para mim. Tudo não. São três situações. Uma bem bacana de se fazer, que eu já expliquei lá em produção textual, para quem assistiu a minha aula de produção, eu expliquei dentro lá de artigo, eu expliquei o que é, dentro de sinopse, eu expliquei o que é uma resenha. Então é só vocês irem lá assistir a minha aula de produção textual dessa semana, que eu expliquei direitinho o que é resenha. Que é exatamente o que a turma 800 vai estar realizando naquela folha padronizada. Lembra, gente? Que eu disse que tem uma folha, olha, padronizada. Deixa eu aqui mostrar para vocês rapidinho a folha. Alô, oi. A folha é essa aqui, está vendo? Que vocês vão ter que buscar na escola, com a Gisele. Essa é a nossa folha do nosso trabalho da feira literária. Aí, o que vai acontecer? Vocês vão fazer a resenha do filme Fala Sério Professor. O que é a resenha? Vocês vão dar o ponto expositivo e negativo em cima desta obra, do livro que vocês vão ler, aí que já chegou para vocês em PDF. Aí, vocês vão ler e vão fazer a resenha, nesta folha aqui. Depois que vocês fizerem, olha que legal, pega a folha bonitinho, tira a foto, uniformizar e envia para o meu WhatsApp. Depois disso, o nosso terceiro passo é fazer o quê? Vocês vão ter que fazer uma encenação em cima de qualquer capítulo do livro, Onde Fala Sério Professor. E aí, eu pedi a ajuda de um responsável. Ou seja, vocês podem colocar junto com esse vídeo de vocês, de apenas dois minutos. Vocês podem, aí já se caracterizar, colocar a roupinha que vocês quiserem, mas tudo com decência. Não é isso, gente? E também, algum elemento para completar o quadro de vocês, o trabalho, alguma pessoa da família de vocês. Seja mãe, seja o pai, seja o primo, seja a tia, seja o avô, seja a avó, alguém que vai fazer o professor, tá? Isso aí fica livre, desde que tenha algum elemento da família junto com vocês. Isso daí não pode fugir, tá galera? A foto pode ser só você com a folha uniformizada. O vídeo não. O vídeo tem que ter a apresentação de alguém da família com vocês. O nosso objetivo é esse. Lembra que eu coloquei lá no nosso roteiro? Eu coloquei o quê? A família, nesse momento, se faz muito importante. Então, tudo que a gente puder colocar a nossa família junto com a gente, para apresentar esse trabalho, é bem gratificante. E eu vou ficar muito feliz e agradecida também aos familiares e responsáveis que vão estar ajudando vocês nessa nova jornada aí, em mais um trabalho valendo nota. Tá bom? Que depois a coordenação vai explicar para vocês a questão da nota. Bom, agora eu vou sair um pouquinho para a gente continuar com o nosso conteúdo. E aí, galera? Hoje nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos dar continuidade àquilo que nós já estávamos falando na aula passada. E nós vamos trabalhar com o nosso livro de língua portuguesa. Amanhã eu vou estar falando e corrigindo a questão do livro suplementar, capítulo 11. Tá? Nós já vamos fechar o livro suplementar. Então, vamos lá. Hoje nós vamos ler a página 20. E a página 20 diz assim. Agora leia as sinopses, ou seja, os resumos de episódios da novela Malhação, Vidas Brasileiras. Extraídas do site G-Show. Bom, então eu tenho. Resumo de Malhação, Vidas Brasileiras. De 10 a 14 de dezembro. Pérola vê os bandidos com Alex e Cavaco e avisa a polícia. Leandro liga para uma ambulância. Confira os destaques da semana. Aí vem. Segunda-feira, dia 10. Explicando na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Vamos para o exercício do número 4. Quais são as funções dessas sinopses semanais de episódios? Então, quais são as funções? Coloquem aí. Indicar os destaques da semana. Ou seja, essas publicações procuram o quê? Aguçar a curiosidade do público. E isso vem o quê? Estimular a audiência. Então, resposta. Procuram aguçar a curiosidade do público e estimular a audiência. Certo? Número 5. As frases que compõem a sinopse são, em geral, muito diretas. Quase sempre com orações simples e períodos compostos por coordenação. Qual é o motivo dessas escolhas? Então, isso vai se referir ao quê, gente? Ao fato de que a linguagem desse gênero procura ser resumida, breve, sem apresentar grandes informações, mas sim apenas linhas gerais das ações dos episódios. Questão 6. Pode-se dizer que ao apresentar ações e conflitos, a sinopse não prejudica o interesse do público pelos episódios? Sim. Por quê? Ué, porque a sinopse não aprofunda as tramas e nem revela detalhes cruciais. Ou seja, não fala como que vai terminar aquele capítulo, entendeu? Ele só vem com uma ênfase, né? Ele vem com uma introdução, dá aquela remestidinha, faz com que quem está assistindo queira assistir para ver o que vai acontecer naquele capítulo final daquele dia, entendeu? E com isso vai aguçando e com isso a audiência vai aumentando, tá? Questão número 7. Como é construída a noção de relação temporal das ações apresentadas nas sinopses? Então vamos lá. Ela é construída pela sequencialidade das ações. Sequencialidade das ações. Que são apresentadas na ordem em que acontecem. Ou seja, elas são apresentadas na ordem em que acontecem. E geralmente por meio de orações simples, tá? Questão número 8. Pela leitura dessas sinopses, é possível perceber a articulação que existe entre os episódios e como isso é feito. Sim, gente. É claro que há, né? Porque permanece um, o que é em suspenso, foi o que eu acabei de explicar agora. E cujas consequências só serão conhecidas no episódio seguinte, onde vai aguçar o leitor a novamente assistir aquele capítulo. Dá sequência ao capítulo e com isso vai aumentando a audiência. Entenderam isso? Bom, então está aí tudo corrigido o nosso capítulo 11. Lembrando, galera, que na nossa avaliação de língua portuguesa, os conteúdos que eu vou solicitar serão os capítulos 10 e 11, tá? A gente vai trabalhar somente com as orações subordinadas substantivas, beleza? Bom, até a nossa próxima aula. Hoje o nosso vídeo foi um pouquinho menor, porque amanhã nós vamos estender mais um pouquinho, porque nós temos que corrigir todo o nosso capítulo 11 do livro suplementar 3. Então, ó, já deixa preparadinho, acabando já de corrigir isso aí, já começa a fazer do nosso capítulo 11 do nosso livro lá suplementar, que é pra gente também fechar o livro todo certinho, tá? Então, um grande beijo e até a nossa próxima aula. Ah, e outra coisa, não esqueça, hein? Nossa feira literária tem que bombar. Beijo pra todos. Ó, fiquem ligados. Ó, fiquem ligados.